Fala, meus leis, Panda 3, muito pra vocês, mais um Panda Pitaco, desta vez vamos comentar essa mania, né, essa maldita mania que a imprensa tem de fazer o famoso clickbait, também conhecido como hatebait, né, me marcaram nessa postagem desse senhor aqui, o senhor Leandro, que é o vovô do Xbox, né, a galera chama ele de vovô realmente, né, não como o Pop me chama, mas consideram esse Leandro aí um influenciador de Xbox, e ele postou o seguinte, né, deu retweet na matéria da Adrenaline, isso foi anteontem, né, entendem porque ter PC para jogar é ridículo, você nunca terá um PC capaz de rodar os jogos novos na qualidade máxima, não importa o quão é, né, o seu PC, contentem-se com a mediocridade, é o mais econômico, e aí, né, ele, né, nessa postagem teve um monte de gente, interação, é assim mesmo, né, postagem de Flame War faz parte, né, aí o Sorian me marcou pra dar opinião aqui, né, e venha defender o legado do PC e tal, né, aí o Leandro falou assim, eu joguei no PC por muitos anos, não tem defesa que me faça mudar de opinião, e aí, né, aquela coisa, né, aquele padrão, aí vamos ver a matéria, a matéria é feita pelo meu parceiro de Overclock, inclusive, rumores de que o Overclock vai retornar, será, serão verdade disso, será que vamos ter mais episódios de Overclock, o podcast de PC Gaming, não saberemos, aí o Felipe Guilherme colocou aqui, bastante comentário, né, essa matéria dia 27 de janeiro, né, o DSO Gaming mostra que o game consegue derrotar até mesmo poderosas GPU, GeForce RTX 4090 não consegue rodar Dead Space a 60 FPS no Ultra em 4K nativo, ora, 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 onde está o poder na Master Race, não consegue rodar no Remake, no 4K True, né, então isso é aquela parada, né, aquele famoso clickbait, por quê? Porque é óbvio que não consegue rodar, né, e cada vez mais quando saírem novos jogos é muito difícil, em 4K True, né, True, verdadeiro 4K, né, não é 4K nativo, não é 4K checkerboard, não é 4K resolução dinâmica e não é 4K usando, né, as tecnologias que o PC já tem disponível, nós já estamos no NVIDIA DLSS 3, né, e o AMD FSR 2, e os pobres dos camponas ainda nem tem essa tecnologia, tomada que chegue logo pros camponas, né, pra conseguir ter uma qualidade de imagem melhor, né, então, ah, esse é uma matéria, daquelas matérias, ó, o PC não consegue, ó, meu Deus, não entrega, ó, porque, ó, céus, não invista no PC, é muito caro e você não consegue qualidade, quem que vai jogar no True 4K, né, 4K sem ligar essas tecnologias que acabam até melhorando a imagem, né, DLSS também e o FSR são essenciais, fazem parte hoje em dia, você tem que ter isso aí, especialmente quando você liga o Ray Tracing, né, porque vai exigir bastante, né, e aí você vai lendo a matéria, né, afirma que o Caliço Protocol roda muito melhor que o Dead Space em matéria de estabilidade desempenho no PC, né, tem tudo isso aí, ah, as declarações desse game que prometeu divulgar em breve um teste técnico completo do game, certamente devem se mostrar bastante polêmica entre os fãs dos dois games, lógico, né, vai ser bastante polêmico e clickbait é o que faz, né, você clica na matéria e olha só o que a gente encontra aqui embaixo, acho que cheio, né, tem Playstation 5 disponível na Amazon, o console na versão completa mais o jogo Horizon Forbidden West está saindo por R$4.500 na Amazon, confira essa e outras ofertas aqui, você clica aqui, aí você abre, né, a página da Amazon com, olha só o que a gente encontra aqui, né, ó, tem aqui na, na, né, escondidinha aqui, ó, olha que bonitinho, ó, você vem aqui e tem, que beleza, o marketing, né, eles ganham uma parte ali se comprar, olha só, código, mundo conectado, ó, o link aqui, ó, tag, mundo conectado, link aí de, olha só que interessante, então, né, prepare, como que é que você faz esse guisado, é simples, vai lá, faz uma matéria tendenciosa dizendo que, ó, meu Deus, jogo, novo jogo, AAA da última geração, não consegue rodar 4K, 60fps true no Ultra com RTX ligado na placa mais poderosa, meu Deus, que fraco os PCs, vamos comprar no console que vale muito mais a pena, né, essa é a, a mídia sonista em ação pegamos aqui no flagra, né, então tá aí, essa matéria totalmente tendenciosa, né, absurdamente nada a ver, o dia que, é, vai conseguir rodar um 4K, 60fps esse jogo, quando sair, sei lá, a 6.090, beleza, só que aí já vai ter saído o 2 remake e não vai conseguir rodar, e é assim mesmo, 4K exige bastante, 4K true não é, tanto que quando os caras fazem aqueles anúncios, né, não, vixou bem, vou rodar em 4K true no console, cara, é só pra dar risada, né, é checkerboard, Dynamic Resolution, o que eu espero é que chegue logo essas tecnologias, realmente eu quero que chegue logo, o NVIDIA DLSS é mais difícil, né, mas o AMD FSR é mais fácil, né, de chegar pros consoles já, que eles são pequenas APUs, né, mini PCs pra poder rodar, e aí, né, o tiozinho, né, ele fez aqui um, o tiozinho, coitado, eu também sou tiozinho, né, Leandro, não vou, não vou te chamar de tiozinho, ele tava explicando pra galera, né, quando ele fez essa postagem, aí veio uma galera falando, ó, e ele teve que explicar, por exemplo, o Tarcísio chegou e falou, cara, eu tenho PC e tenho Sirius X, não concordo muito, porque apesar de entregar alguns jogos a 4K60, parece que no console desativa alguns recursos, olha só, mas quem diria, não é mesmo, que só são configuráveis no PC, pois é, e fica parecendo que o gráfico tá no médio quando comparado ao PC no Uta, médio, tenta, tenta de novo, jovem, é abaixo do low, né, é o que eu disse pela décima vez, o negócio é se acostumar com a mediocridade dos consoles, definição de medíocre, aí ele estava todo pomposo e feliz, né, esfregando na cara da galera, e a galera não tem noção, porque quando a gente usa em português medíocre, a galera pensa, olha, nossa, medíocre é ruim, não, medíocre é qualidade comum, mediano, meio, modesto, é o normal, né, tanto que no ESO são os builds que eu faço, são builds medíocre, é, eu me considero jogador medíocre, eu jogo bastante igual a um hardcore, mas eu sou medíocre, é essa a definição do medíocre, então é isso, tá, só pra comentar isso aí que me marcaram, né, não dá conta, pode me marcar, viu galera, quando precisar que eu defenda a honra do PC, sempre me chame, né, nesse caso aqui, clickbait, com a intenção clara de vender o console, né, lá pra galera, pros leigos, né, pra galera cair nesse bait de PS5, né, na verdade, os consoles nunca estiveram tão, o custo-benefício dos consoles tão menor do que do PC, né, hoje em dia você tá conseguindo montar os PCs aí muito melhores, com qualidade melhor, com a possibilidade de você configurar o que você economiza pra não pagar pra jogar online, tudo melhor, né, e uma das coisas que a galera pediu que eu fizesse, uma sugestão aí de um console, naqueles, ah, faz um build aí pra gente, Panda, faremos, tá, também vou trazer esse canal, sempre foi a ideia dele de trazer análise, eu preciso fazer meu review do Stream Deck, review do controle do Playstation, review comparando com Steam Control, tudo isso a gente vai encontrar aqui no Pan da Pitaca, então não perca, já vai deixando seu joinha aí no vídeo, se você curtiu aquele joinha ajuda bastante, se não curtiu não tem problema, deixa o dislike, se você não é inscrito inscreva-se e coloca o sininho pra não perder nenhum vídeo, e muito obrigado pelo Sorian, valeu Sorian, me marcou aí, né, pra defender o PC, Gujoumin, que feio, hein, Gujoumin, até marquei ele, né, marquei ele e falei assim, que o que você fez, né, e ele mesmo respondeu, vixe, o que será que essa pessoa vai fazer quando descobrir que os consoles não tão rodando no Ultra, muito menos em 4K nativo, né, pois é, essa é a resposta, é o trabalho dele, né, galera, galera, é isso aí, beleza, valeu, falou, até o próximo. E aí Vamos lá. Vamos lá.